Olá pessoal, bom dia! Veja aqui as águas da transposição descendo para o açude do castanhão, pessoal. Veja aqui ó, é água com força mesmo. Pessoal, primeiramente eu quero mostrar aqui para você aonde nós estamos, né? Deixa eu ver uma placazinha que indica aqui alguma coisa para nós. Não, aqui de sentido proibido, né? Pessoal, aqui fica o sifão. Sifão beleza, né? Aqui no município de Jati, no Ceará, trazendo para você essas imagens. Aqui ó, ali fica a cidade de Jati. Tem mais ou menos 8 mil habitantes e fica a 530 km da capital Fortaleza. Nós podemos ver aqui, abaixo aqui ó, tem umas criação, né? E ali um pequeno açude, tem uma casinha aqui ó, né? Ali passa a BR-116, passa aqui ó. Vem aqui em sentido Salgueiro e vai aqui em sentido Fortaleza, tá bom? Sítio Beleza 1 e aqui Beleza 2. Se eu não me engano, se eu tiver errado aí, você que mora nessa região, me corrige, né? Lindas imagens que nós vemos aqui de cima pessoal. Muito bonita mesmo, né? Nosso sertão. E ali fica o emboque, ali fica o emboque. Aí descem aqui, que vai sentir daqui ao açude do Castanhão, vai para a cidade de Crato, açude do Oroz, né? Quero mostrar aqui para você as águas descendo aqui ó. Aqui é o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Fazendo a diferença pessoal. Veja que as águas descendo aqui ó, né? Continua descendo. Não está vertendo pelo vertedor que vai água para a Paraíba, mas para cá continua descendo ó. Para cá, esse centro daqui, fica a barragem de Atalho. Tem uma estrada ali pessoal, que descem, vai para a barragem de Atalho, dá mais ou menos 9 km até lá. Para cá sentido Brejo, Santo, Fortaleza e para cá sentido o Pernambuco, Salgueiro, Pernambuco, para esse sentido aqui. E aqui as águas descendo que vai para o açude do Castanhão. Seja membro do canal que você está me ajudando bastante. Se você desejar contribuir com o canal, vou deixar aí o número do Pix. Vai lá, contribui, dê aquela força lá para o canal Lourinha Aventuras, tá bom? É show de bola! aqui, lá para o diversão de baixo. Então, mais vídeos quase. Estou vendo você. Sim, o que vai ser desde aqui do sifão? Beleza? Eu quero ir com você até o Imbóque. Deixa eu botar o microfone aqui. Aqui fica o cinturão das águas. Eu estou aqui no município de Jati. Ali fica a cidade de Jati. E as águas vêm desse sentido aqui. Do reservatório. Ali fica o Imbóque. Ali fica o Imbóque. E aqui fica o Desimbóque. Você vê aqui que as águas estão descendo aqui. Que vai sentido aqui ao Açudo do Castanhão. Chega ali no Riacho Seco. E desce para o Rio Salgado. E o Açudo do Castanhão. Quero que você me acompanhe. Eu estou aqui com a minha guerreira. Minha moto de aventura. Obrigado, meu querido presidente. Pela água que o senhor mandou pra gente. O Nordeste feliz está contente. Obrigado, meu querido presidente. Obrigado, meu querido presidente. Pela água que o senhor mandou pra gente. O Nordeste feliz está contente. Obrigado, meu querido presidente. O Senhor tem um grande coração, hoje o povo nordestino reconhece Seu valor e com carinho lhe agradece, pelos feitos na nossa região Essa água é a libertação de uma gente cansada de sofrer O Senhor fez a vida renascer, igualmente aconteceu em Israel Tem bastante peixe aqui no canal, umas piabazinhas, né? Está aqui, deixa eu me aproximar aqui Aqui tem a comporta Ali fica a BR Faz sentido aqui, a fortaleza Ali em cima, ali É a transnordestina Aqui em cima Aqui está uma riqueza, pessoal Aqui está uma riqueza grande, né? Você tem um açude aqui, bem pertinho aqui, ó Da transposição, né? Da transposição, vai ver aqui, ó Aqui está uma riqueza só, né? Show de bola Você pode criar peixe aqui, ó Criar peixe Eu estou aqui entre a divisa Entre jati e brejo Já falei para você, né? Que vai para o açude do castanhão Daqui até a comporta Que vai água Para o riacho seco E o açude do castanhão É 53 quilômetros Tá bom? 53 quilômetros Do reservatório de jati Até a comporta Que vai água Para o açude do castanhão Pessoal, fique todos com Deus, né? Fique todos com Deus Que Deus abençoe A todos vocês Obrigado, meu querido presidente Pela água que o Senhor mandou pra gente O Nordeste feliz está contente Obrigado, meu querido presidente Obrigado Eu quero abraçar todos vocês Que faz parte da família Lourinha Aventuras Como é bonito, né? Como é lindo de se ver Tchau, gente Até mais Tchau, gente Tchau, gente Obrigado.